eu achei que eu queria fazer uma pergunta eu sei que o assunto já é chato porque praticamente toda a live o pessoal pergunta e tal né a respeito de no caso dos roubos das motos né eu por exemplo tenho a himalaia é uma vez eu estava vindo o cara olhou pra minha cara assim com uma moto se eu fiz a coisa cabeça negativamente 2 manézinho e vazaram né sorte minha e eu estava doido para pegar uma versus é mas o pessoal fala que é muito roubada tal de eu sou aqui da região de jundiaí na região de jundiaí né e eu queria que eu queria perguntar pra você desculpa do ódio meio longo tudo será que não caberia as montadoras fazer um lobby também com o governo com forças de segurança porque eu acho que o maior desinteressado seriam eles né creio eu que o maior interessado seria isso que eles deixam de vender as motos né eu mesmo gostei de pegar uma versus 300 0 eu não vou pegar por causa disso é Demetrios Alexandre Demetrios eu vou te chamar de Alexandre né Alexandre é complicado cara é um é um emaranhado de interesses isso que tá acontecendo aí no estado de São Paulo infelizmente chegou em jundiaí chegou em Campinas eu que tinha paz quando eu ficava em Campinas circulava em jundiaí Campinas eu tinha paz hoje eu já não tenho mais então eu vejo vocês também com moradores aí vocês também não tem mais paz cara não recomendo não faz nada agora não faz nada agora não compra nada agora não não compre versos não faça isso essa moto ela é visada aí tá complicado eu acho que todo mundo de São Paulo você tem você tá com a Himalayan você tá de boa velho menos mal sabe ainda é arriscado por exemplo se você colocar aquelas malas laterais aquelas malas de alumínio aí já fica perigoso porque o caboclo lá e pensa que é uma BMW tem gente que pensa mesmo tá eu sei que alguém vai dizer que tá doido vai confundir uma uma Himalayan aquela uma desgraça feia com a BMW tem caboclo que amiguinho do alheio que confunde viu e porque vem a moto parrudona lá com mala de alumínio baralho então quando eu vou para São Paulo nem uso mala de alumínio só para você ter ideia eu não eu tenho mala de alumínio eu não uso para o cara não confundir a Himalayan com a outra moto qualquer então eu tô evitando chamar atenção evitando mesmo então cara você tá com a moto low profile ou seja não chama atenção enquanto São Paulo estiver nessa situação eu acho que o governo do estado vai mudar essa situação eu acho tá eu tenho fé que o governo do estado de São Paulo vai mudar essa situação nesses próximos anos eu tenho fé mesmo tá mas não é não dá para ser agora de uma hora para outra eu acho que as coisas podem começar a mudar a partir desse ano eu acho tá mas eu acho que todo mundo que tá em São Paulo tem que esperar um pouco mais não tome atitude não compre nada ainda cara não compre nada ainda fica que eu tô em Malaya não vale a pena você pegar a veste você vai se colocar em risco cara eu eu tenho a veistron eu não tô indo de veistron para São Paulo velho eu não vou por causa disso entendeu eu vou de Malaya eu fico lá devagar e sempre de Malaya porque menos arriscado então vai não cara em relação às montadoras e esse interesse é cara buraco é mais embaixo viu Alexandre tem tanta coisa envolvida tanta coisa envolvida e eu não tô falando teoria da conspiração não dizendo porque a montadora gosta porque as seguradoras gostam eu não entendo dessa forma não montadora perde mas tem muita muitas camadas envolvidas de relação à segurança pública tem outras camadas envolvidas e eu espero que o estado de São Paulo resolva isso pelo menos é com inteligência né vamos torcer para que isso ocorra e aí e aí e aí e aí